O vídeo a seguir é nosso presente de Natal a todos vocês. Ele se chama O Primeiro Presépio e faz parte da série O Pequeno Francisco, que contém 26 episódios de 11 minutos. Maiores informações na descrição do vídeo. Feliz e Santo Natal! Bom filme a todos! A neve cobria com seu alvo manto a pequenina cidade de Gretchen. Os sinos repicavam festivamente anunciando a noite de Natal. Havia neste vilarejo um homem de boa fama chamado João, que tinha a especial amizade do pequeno São Francisco, porque sendo muito nobre e honrado em sua terra, desprezava a nobreza humana para seguir a nobreza de espírito. Olá! Irmão João! Olá Francisco e Bernardo! Que visita adorável neste dia tão frio! O que posso fazer por vocês? Irmão João, amanhã é um dia muito especial. Vamos começar os preparativos para celebrar o Natal de Gretchen. Vamos lembrar o menino que nasceu em Belém e as dificuldades que o Nosso Senhor passou através de um presépio. Isso! E assim contemplaremos com os próprios olhos como ele ficou em cima da palha, com a Virgem Maria, o glorioso São José e os animais que lá estavam. Como isso é incrível, não é mesmo, Francisco? Um Deus que se fez um de nós na forma mais humilde possível. Nossa, quanta empolgação! Vai ser um prazer ajudar. Mas o que é um presépio? E como vamos fazê-lo? É o seguinte, o presépio é a representação do lugar onde Jesus nasceu. A neve ficava cada vez mais intensa. Uma tempestade de granizo parecia se aproximar. Bernardo e João se mostravam preocupados. Porém, São Francisco se manteve focado em seu objetivo. Essa tempestade de granizo está cada vez mais frequente. Todos os anos, nossas searas e vinhas são devastadas. O que vamos fazer? Não vamos conseguir montar o presépio. Tenha fé, João. Tudo acontecerá da maneira que Nosso Senhor deseja. Bom, com esses toques finais, acho que acabamos a estrutura. Certo, João? Uf, sim, Bernardo. Acabamos. Aproximem-se, irmãos. Estamos fazendo os preparativos para comemorar o Natal de Grétio. Uma parte já foi. Iremos fazer um belo presépio, amigos. Irei explicar para vocês, irmãos. A grandeza, o belíssimo nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os habitantes, os camponeses, estavam reunidos em torno de São Francisco, que procurava explicar o mistério do nascimento do menino Deus. Eles ouviam com respeito, mas não aparentavam ter realmente compreendido. E estavam cada vez mais preocupados e atentos apenas à tempestade que se aproximava. O frio era intenso. Alguns moradores abandonaram a ideia e correram para suas casas. Apenas quatro permaneceram no local. Francisco, essas pessoas não parecem entender muito bem. Estão mais preocupadas com a forte nevasca. Alguns até já foram embora. O que vamos fazer? Vamos continuar. Tive uma ideia. Enquanto isso, vou com o João pegar a imagem do menino na capela abandonada na floresta. Tá bom. Deixa com a gente. São Francisco procurou uma maneira mais simples e animada de explicar aos aldeões que permaneceram a história do Natal e a sua importância. Pera, deixa eu checar aqui uma coisinha. Achei! Olha lá, senhora bonita. Os aldeões que ali restavam riam muito e se alegravam com o singelo teatro de bonecos de Francisco. Agora, meus amados, preciso da ajuda de todos. Precisamos de uma manjedoura, palhas, um boi e um burrinho, pois é apenas o que falta. Os camponeses entreolharam-se surpresos, mas providenciaram tudo sem demora. Uma forte tempestade de granizo atingiu o local. São Francisco e as poucas pessoas que ali estavam lutaram para manter tudo em ordem até a volta de Frei Bernardo e Frei João. Os ventos eram congelantes, mas não o suficiente para congelar o coração de São Francisco, que lutou para manter todos bem. Coragem, João. Falta pouco. Sem conseguir superar os ventos fortes, João estava no chão. Frei Bernardo voltou para ajudar o amigo. Ambos ficaram paralisados, mas dessa vez, não pelo frio da tempestade, mas pelos misteriosos olhos que surgiram entre a branca e densa neve ao redor. Neste momento, um vento forte apagou a lamparina. João, João, pensando bem, acho que não estou mais tremendo por causa do frio. Essa não, são eles. Um bando de lobos que recentemente atacaram o nosso viraleiro. Corre, corre! João e o frade correram, protegendo a imagem do menino e tendo em seus encalços uma alcatéia feroz. Na correria, a lamparina foi abandonada. Eles correram mata fora e, após alguns instantes, avistaram o vilarejo. Estão vendo Francisco e os outros. Estamos quase lá. Mas e os lobos? Não podemos deixá-los chegar ao vilarejo. Não se preocupe. Francisco saberá o que fazer. Eles estão perto. Não vamos conseguir. Frei Bernardo, sem entender, olhou para a frente e relutou em acreditar no que estava diante de seus olhos. Coelhos saindo de buracos e jogando bolas de neve com uma força e precisão incríveis parando os números. Porém, não por muito tempo. Haha! Meu anjo da guarda nunca falha. É a nossa chance, João! Os lobos avançaram. A distração dos coelhos teve seu chão. Francisco, o que vamos fazer? Não podemos ficar aqui. Enquanto São Francisco se aproximava da manjedoura para colocar a imagem do menino Jesus, todos se ajoelharam ao redor. E nesse momento, quando os lobos chegaram... A meia-noite, os cilos enchem o ar com suas festivas badaladas. Deu-se, então, um grande prodígio. Ante os olhos maravilhados de todos, a imagem toma vida e o menino banhado de luz sorri para Francisco. Este abraça eternamente o divino infante e o deita sobre as palhas da manjedoura. A forte luz que emanava desse grande milagre acalma os fortes ventos, interrompe a intensa nevasca, aquecendo seus corações e fazendo com que todos se ajoelhassem, inclusive os ferozes lobos, que agora eram mansos como cordeiros. O menino Deus sorriu uma vez mais e abençoa aqueles camponeses ali prostrados a seus pés. Poucos instantes depois, havia sobre a palha uma simples imagem inanimada. Mas na alma de todos permaneceu a recordação viva do menino Jesus sorrindo. A partir daquele dia, o povo de Grétio montou todos os anos o presépio de São Francisco, na cândida esperança de que o milagre se renovasse. Não foram iludidos em sua esperança. Embora a imagem não mais tomasse vida, a Virgem Maria lhes falava especialmente a alma nessas ocasiões com graças sensíveis. Que graças são essas? As graças próprias à liturgia do Natal. Só para os aldeões de Grétio? Não. Que grande presente você nos deu, Francisco. Seremos eternamente gratos. Passe adiante tudo o que fizemos aqui, que possamos passar essa graça para todo mundo. Pois em todos os presépios do mundo, estará presente o menino Jesus, com Maria, sua mãe, e o patriarca São José, esperando para nos receber com um sorriso e uma bênção. Eu não gosto de despedidas. Não se preocupe, Bernardo. Assim que possível, voltaremos para uma visita. Estarei esperando, hein? Paz e bem, irmão João. Ele já vem, ele já vem. Ele já vem, ele já vem. Até mais. Paz e bem, irmão João. Ele já vem, ele já vem. Paz e bem, meus santos. O estúdio Arte Piedosa se dedica em produzir animações incríveis que trazem mensagens de respeito ao próximo, fé e esperança. Faça agora a assinatura do nosso clube de membros do canal. Com um pequeno valor mensal, você ajuda a custear parte da nossa produção e garantir que nossos vídeos continuem com acesso gratuito para todos. Juntos, somos mais fortes. Deus abençoe sua generosidade. Vezinhos animados católicos, toda quarta-feira. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal.